Mais de 25 mil militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica atuaram nesse domingo durante o primeiro turno das eleições municipais. Os militares atuaram em 498 localidades de 16 estados. Nesses locais, as Forças Armadas trabalharam tanto para dar apoio logístico em lugares de difícil acesso, como no norte, quanto para garantir a segurança durante a votação e a apuração. O número de locais que pediram apoio cresceu, se comparado com o das eleições municipais de 2012. O Nordeste foi a região que mais solicitou o apoio das Forças Armadas. Incidentes verificados, com prisão ou sem prisão, de candidatos, 383, prisão de, ou não prisão, mas ocorrências infracionais, de não candidatos, 3.431. Em geral, feitos ligados à boca de urna, também tem porte de arma e outros delitos dessa índole. No mais, acredito que as eleições correram como nós esperávamos, num clima de normalidade, de paz. No caso específico das ocorrências, elas se deram até aqui, na cidade de São Luís, quando, na madrugada deste domingo, foram lançados três coquetéis Molotovs em três escolas diferentes. Todos os três foram desativados. Nenhum deles alcançou nem a escola, nem, tampouco, a urna que lá se encontrava para a votação. E nós chegamos ao fim deste dia, naquelas localidades onde esteve presente as Forças Armadas, sem nenhuma outra ocorrência que tenha perturbado a paz e a tranquilidade da votação em todo o território nacional. Música Música Música